Profissionais de saúde do DCI Anomami que atuam nas equipes multidisciplinares de saúde indígena receberam treinamento especializado para aprimorar a atenção ao pré-natal e às mães de recém-nascidos com foco na triagem neonatal nas comunidades indígenas. O treinamento oferecido pela Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde faz parte de dois projetos piloto para a qualificação profissional por meio de atualização científica e aprimoramento de habilidades práticas. Nesta fase inicial, os DCI que apresentam maior necessidade de atenção à saúde das mulheres e das crianças serão contemplados. O primeiro treinamento foi realizado em Boa Vista, capital de Roraima, na Casa de Apoio à Saúde Indígena e reuniu 32 profissionais entre médicos e enfermeiros do DCI Anomami. Os nossos profissionais, há um bom tempo, não tinham uma capacitação nesse nível. Foi um nível muito alto, profissionais altamente capacitados. Dentre os nossos profissionais estavam contemplados os médicos e os enfermeiros, que são os gestores dos nossos povos. Então, o Distrito Anomami, a cada dia que passa, vem procurando qualificar ainda mais os profissionais com a apoio da SESAI e, com isso, fornecendo um serviço de qualidade para os nossos indígenas, nossos usuários, que são o nosso público-alvo. Os DCI Alto Rio Solimões, Vale do Javari e Alto Rio Juruá serão os próximos a receber o treinamento que deve acontecer até o final de junho.